O maior projeto de ação social do Estado volta em março, cheio de novidades nos serviços de cidadania para quem mais precisa. A TV Centroamérica, a Federação das Indústrias e várias entidades e empresas reafirmaram ontem a parceria para retomar o Multiação. Os organizadores e parceiros se reuniram para oficializar o compromisso com a cidadania, realizar o Multiação. 2022 nos promete ser três anos em um. O projeto Multiação, que é um projeto que faz parte do DNA da Rede Mato Grosso de Comunicação, faz parte do seu propósito enquanto assistente social, enquanto vínculo de comunicação. É a forma que a gente tem de devolver à sociedade parte do que a gente recebe dela, que é esse apego à audiência, ao serviço. Então, Multiação em 2022 volta para o seu propósito inicial, que é ir até as pessoas. E até onde parte do serviço público não consegue chegar. A pandemia impactou Multiação. De 77.305 atendimentos em 2019, caiu para 9.942 em 2020, com apenas uma edição. Em 2021, foram 2.937 atendimentos em cinco edições com público restrito. A saúde foi o principal foco e, esse ano, muitos parceiros dessa área já confirmaram presença e prometem levar serviços que, agora, a população está precisando muito. A Multiação é um momento para nós retomarmos um marco para retomarmos esse atendimento público mais amplo, que, na verdade, nunca parou na área de Oncologia. Mas, realmente, houve essa diminuição na procura pelo serviço. A participação no Oncomédia, especificamente no Multiação, é de orientação, consulta, diagnóstico, quando possível, naquele momento. Mas, nós sempre damos continuidade ao tratamento posterior do paciente. Através de outra instituição, que é o Instituto de Tumores de Cuiabá, que atende exclusivamente pacientes do SUS. A previsão é de que o Multiação, esse ano, comece no fim do mês de março, no bairro Pedra 90, em Cuiabá. A expectativa é de realizar cinco edições na região metropolitana e uma no interior, na cidade de Rondonópolis. O objetivo é retomar a essência do projeto, mesmo com os cuidados que a pandemia exige. O grande desafio para esse ano é estar próximo das pessoas novamente. Os protocolos de biossegurança estão sendo seguidos. Quem procurar os serviços do Multiação vai encontrar, primeiro, essa organização, que a gente já sabe como funciona. Mas, mais do que isso, conveniência, proximidade. Nós vamos lá atender o cidadão aonde ele precisa e com toda a segurança. Cerca de 40 instituições, clínicas, médicas e empresas reafirmaram a parceria com o Multiação. Elas pretendem manter serviços tradicionais e inovar, de acordo com a necessidade da população. Nós queremos continuar aquilo que nós já tivemos feito nas últimas edições, trazendo a possibilidade das vacinas, que antes a gente atendia para outras necessidades. Vamos fazer um trabalho mais intensivo agora em relação à Covid, principalmente aquelas pessoas que ainda não se manifestaram nem na primeira, na segunda dose, nem nas crianças. Então, a gente já fez alguns contatos aí para que esse trabalho possa, no corpo a corpo, estimular que essas pessoas indo para o Multiação não esqueçam de pôr a sua vacina em dia. Estaremos lá, como sempre estivemos, proporcionando a sensação de segurança para as pessoas que estiverem visitando, buscando os serviços do Multiação e também ofertando serviços, principalmente o trabalho sobre violência doméstica, levar a nossa sociedade a essas informações, as instituições disponíveis para ela buscar a ajuda, a denúncia. O Multiação entra no décimo ano, superando as adversidades e cheio de energia para fazer a diferença na vida das pessoas. Os parceiros todos querem oferecer mais serviços, oferecer mais soluções para quem precisa. Então, a pandemia reforçou a necessidade e reforçou o espírito do Multiação, que é de solidariedade. Então, reforçando para você, o Multiação começa no fim do mês de março, no bairro Pedra 90, aqui em Cuiabá. Aliás, se eu bem me lembro, Pedra 90 foi o bairro que recebeu a primeira edição do Multiação. E agora essa retomada lá também vai ser uma grande festa. Serão ao todo cinco ações na região metropolitana e uma em Rondonópolis.